Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Mendes Chaves. Hoje eu estou trazendo aqui um filme bem bacana, que é uma ficção científica, estrelada aqui por Kevin Bacon e Elizabeth Schultz, que é O Homem Sem Sombra. Esse filme aqui foi um grande sucesso do cinema, é o diretor Paul Verriven, que é um diretor holandês, diretor de Robocop, Extinto Selvagem, Vingador do Futuro e Tropas Estelares. Já tem ideia aí, o currículo desse diretor, grandes estilos ele dirigiu. E aqui eu tenho essa edição em DVD da Sony, com vários extras, opção de áudio em inglês em português. É um filme bacana, ele teve uma continuação, foi O Homem das Sombras 2, com o Christine Slater. Eu cheguei a ver, tive até o DVD, depois eu vendi. Muito fraco. Realmente esse primeiro filme é o melhor. Aqui o personagem vive por Kevin Bacon, um brilhante cientista, que descobre uma maneira de ficar invisível. E ele está sendo financiado pelos militares, porque os militares querem um soldado perfeito, que entra no campo de batalha. E ele aqui, ele esconde o projeto dos militares, mente, e quando ele toma, ele passa a ser invisível, ele não consegue voltar à forma normal. Ele tem um problema, né? E aí ele tem uma mudança fortíssima no seu estado psicológico. Ele já tem uma psicopatia. E aqui ele é apaixonado por Elizabeth Schultz, que faz a cientista colega dele. E ele passa a persegui-la, né? Tem até uma mulher que é violentada sexualmente por ele. E é um filme de suspense, ficção, muito bacana. Filme cheio de reviravoltas. É um filme bem legal. Então está aí, pessoal, essa aqui é a edição em DVD. Está aqui a capa, a lombada e o verso do filme. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Você que é novo no canal, que gosta de conteúdo cinematográfico, descobriu o meu canal aqui no outubro. Faça inscrição no meu canal e assim que novos vídeos forem publicados, acione o sininho para receber as notificações. Aqui no canal, vídeos publicados a terça e quinta e aos mais semanas, meio-dia. Com diversos assuntos sobre filmes, séries, shows, revistas, HQs, livros e de vez em quando tem dicas de tecnologia e gay. Ok? Quero desejar aos meus amigos e amigas um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!